rato na matada mas você deve esquecer isso é viver é aprender rato na matada e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje o que que a gente vai fazer hoje o exame entendeu hoje a gente acordou cedo eu tô aqui morrendo de fome acordei cedo para fazer exame para levar picada lá ele lá ele não é de levar picada que negócio de levar picada o que é maluco vou fazer exame entendeu é isso gente eu vou lá vocês acompanhar tudo porque agora agora eu tô eu tô eu tô tô blog bom então antes qualquer coisa já vai deixando seu like se inscrevendo aqui nesse canal maravilhoso tá bom temos uma 60 mil inscritos e conta com cada um de vocês a gente vai chegar nessa meta é ou não é meu nome fala aí 60 60 e aí a gente bate 100 mil que só para tranquilizar vocês esse exame que eu vou fazer agora é um exame de rotina tá bom então tipo assim fica tranquilo eu não tô não tá acontecendo nada eu tô eu tô de boa a única coisa que eu tenho diabetes né que é crônico um dia é exatamente por isso que eu vou fazer exame entendeu eu vou fazer um exame agora a hora que é o chamado exame de rotina né eu vou ter que fazer um exame para o obrigado aí né vou fazer um exame de rotina que eu tenho que fazer a cada seis meses e tem que ser em jejum por isso que eu falei que eu tô morrendo de fome porque eu tô sem comer eu também fico com fome não entendi e é revoltada ela é revoltada mas enfim é isso vamos lá vai acompanhando tudo com a gente vai deixando seu like se inscrevendo no canal e aí estamos juntos aí outra coisa isso aqui coisa do Juan aí ó mandou ajeitar e tudo aí o cara tirou tudo capinou tudo limpou tudo e botou tudo aí no meio olha lá para quê não sei também agora tá mais limpo ali né porque antes horrível horror vamos embora vamos fazer esse exame vamos voltar e que é isso vamos antes desse vídeo continuar eu preciso passar essa super dica para você a OXBET é um site de apostas esportivas e cassino online que você precisa conhecer mas ó só se você for maior de 18 anos com bastante sabedoria e responsabilidade você pode chegar longe na OXBET lá você encontra diversos tipos de jogos havia então blackjack roleta 21 entre outros vários jogos você encontra na OXBET e além do cassino online você também encontra vários tipos de esportes que você consegue fazer apostas futebol basquete tênis vários outros tudo isso no mesmo lugar no mesmo site na OXBET e para você que tá assistindo esse recadinho aqui no meu canal eu tenho um super presente para você em você utilizando o meu código que tá aparecendo aqui na tela na hora de você fazer o seu cadastro na OXBET você vai receber um super bônus de boas-vindas de 130% no primeiro depósito eu não tô brincando tô falando sério mas ó lembrando tá só joga se você for maior de idade se você for de menor sai fora o link tá aqui no comentário fixado vai lá se cadastra usa o meu código que tá aparecendo aqui na tela e se divirta vai lá faça sua fézinha e depois me conta aqui nos comentários como que você fez o que você fez lá na OXBET tá bom tamo junto e fiquem com o vídeo nada com uma boa caminhada né meu bem para começar o dia daquele jeito né tem coisa boa tá feliz nossa aqui vamos passar cuidado mãozinha tá bom a faixa aqui e nós estamos tudo bem né meu bem acontece na vida de todo mundo isso daí coisa boa é andar né caminhar fazer exercício botei até um tênis aqui ó e eu tô chegando é né ninguém me avisou consultório que a gente tá indo gente laboratório que a gente tá indo é aqui do lado aqui pertinho então a gente tá indo a pé mesmo economizar gasolina fazer o meio o ambiente respirar o meu irmão que carro é esse uns rodas da volkswagen com com esse que carro é esse eu nunca vi na minha vida um carro igual é isso aí eu sou aqui em balneário eu vou te falar olha aqui a gente vai ver espaço nas ruas ver cada eu joguei o osso em ti desculpa é assim mesmo que a gente é tratado eu fui sem querer tá bom tá bom então eu desculpa é só em balneário mesmo às vezes a gente vê cada carro aqui tem um carro aqui em balneário que ele é igual do meu lado curioso um dia se eu ver esse carro na rua eu paro o cara para trocar ideia para falar para conversar entendeu eu chegamos aqui ó laboratório aqui ó eita pega isso é bonito aqui hein vamos nessa ah tá laboratório só aqui embaixo obrigado pela explicação valeu ela é demais ela é o sangue de jesus tem poder tem poder tem gente é isso esse é o exame que eu tenho que fazer a cada seis meses mais ou menos antigamente quando era mais novo era pior tinha que fazer todo meses e aí depois com o tempo isso foi melhorando né mês e mês depois de dois em dois ou três em três é agora de seis em seis meses eu preciso fazer esse tipo de exame enfim é uma burocracia que eu sei que você não tem interesse tem muito saber ou então fica tranquilo tá eu tô bem essa rotina só que a dúvida tudo se fosse ela disse pior né porque eu sei que ela tem meio que medinho né também não gosto lógico mas né já me acostumei entendeu já até sei o que que eu tenho que fazer quando eu coloco o braço assim ó aí eu tenho que não fica coisando muito não não vai fazer isso tá bom quando eu coloco o bracinho tem que fechar o braço a mão o sangue fechar e ficar coisado aqui tá ligado aí quando fica coisado aqui a mulher escolhe a veia entendeu aí ela aí ela escolhe a veia que tem que ser colocada aqui ela pum fura aí na hora que ela fura que começa a sair o sangue para o negocinho aí eu abra a mão tá ligado que aí o sangue começa a fluir a gente essa aqui sou eu a não sei quantos anos atrás eu sou é doido e essa aqui é gente doida né mas tu gostava que eu sei então em volta para casa agora já já enxerga caminhar é caminhar pouco tempo a gente gente vai para casa vamos tomar café né porque esse exame é feito em jejum como eu já expliquei a gente vai lá vamos tomar café e depois a gente vai para onde a academia vamos camaromba entendeu lanche tá fazendo o que enfim gente que a mãe chegar em casa comprando passando no munhojo ali né no munhojo e aí compramos ali o que pão francês e pão de queijo a gente tomar um cafezinho daqueles né é bom questionamento boa pergunta meu bem eu também não sei eu não vou saber responder e é o seguinte vamos colocar uma águazinha para fazer café vamos comer um pãozinho tudo não vai treinar direito hoje porque tá meio dózinho né meio passando mal como é que é sentindo meio acho que eu não comi não bateu bem aí né aí eu tô sentindo muito bem então ela vai fazer mais um carrozinho a bicicletinha um negocinho é só para saber que querendo ou não a gente já tá o que faz uma semana e meia mais ou menos que a gente não tá vindo treinar e tal porque enfim resolvendo outras coisas carnaval também a gente não conseguia acordar cedo enfim hoje vamos nessa né vamos então tá tá então é isso a cada minha aqui perto de casa a gente viu a pé mesmo vamos lá desculpa então querida vamos aí ó meu Deus parece que malhou horrores e cansou tanto assim né né eu tô mais sabe é a vida que eu falei ela tava malzinha fez só uma bicicleta não me melhorou um pouquinho né graças a Deus na casaca e a manhã e tá pega que solzera do caralho e aí vai ser bom né andar de bairro vinha bora bora comprar uma depois quando a gente tá lá na praia e tal é isso que eu ia falar praia né falando em praia sol né no meu merecia né pingo do meio-dia na hora que solta estralando que tem um sol para cada um vamos dar malzinha vou ser atropelado meu vai passa gente vamos a gente ficando por aqui né já essa foi a nossa amanhã então agora a gente vai para casa vamos fazer almoço vamos almoçar e eu vou editar esse vídeo para vocês que eu vou soltar hoje aí tá então antes de mais nada se qualquer coisa já vai deixando seu like se inscreve no canal se você acompanha o vídeo até aqui se você gostou do vídeo que bom aqui no bairro que a gente mora também tem esses prédios assim ó não é igual aqueles prédios lá da atlântica né que é gigante enorme tal mas tem uns prédiozinho aqui né tem uns apartamentozinho e tal só com nós mesmo que acontece essas coisas aí nós andamos no meio da rua bom caiu um negócio mas é isso rapaziadinha vou deixar um celular se inscrevendo no canal tamo junto muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e é um beijo um abraço até amanhã e valeu